Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo E eu dei tanta importância para esse assunto aí do Assassin's Creed Shadow, Shadow, sei lá Do samurai afrodescendente e tudo mais Nem afrodescendente, samurai africano mesmo Eu dei tanta importância que a gente conversou sobre isso na última live Por 5, 10 minutos estourando E ninguém, na verdade, estava se importando muito Mas, aparentemente, o bicho está pegando Eu também não estava sabendo, o Regis que me avisou O bicho está pegando É o Ei Nerd chamando a galera de racista Uma galera aí serviu a carapuça E não sei o que, não sei o que lá É, mano O negócio está sinistro Sinistro Mas vou repetir o que eu falei durante a live E até uma pessoa mandou uma sugestão que eu achei muito boa Assim, é questão de bom senso, né Se eu fizesse um Assassin's Creed Brasil pré-descobrimento Sei lá, Assassin's Creed Brasil no século XIV E o personagem principal fosse um Viking O pessoal ia falar assim Porra, meu, sério, cara Mete um índio aí, né, cara Tá de sacanagem Se você quiser fazer uma brincadeira que os Vikings visitaram aqui Pré-descobrimento Mete ali uma DLC Mete um NPC Ou qualquer coisa do gênero, né, amigão Poxa, né América do Norte Já é sabido que eles chegaram Pelo menos Não chegaram a fazer assentamentos Eu posso estar enganado Mas visitaram Artefatos históricos provam isso Agora No Brasil nem essa possibilidade existe Mas se quiser Não, ó Talvez tem Meu, mete um NPC Faz uma DLC legal lá do Do Viking lá Tal, pá E ok É a mesma coisa Pô, você E sabe o que? Eu parei de jogar Assassin's Creed Desde o Black Quando aquele Acho que foi o quarto ou quinto Que era aquele de pirata Eu larguei o Assassin's Creed ali Né Porque depois daquilo Eu tentei jogar uns dois ou três jogos Eu falei assim Não, não dá Tentei jogar o Assassin's Creed Do índio lá Americano Tal Um pior que o outro, sabe E o último que eu terminei mesmo Foi o Brotherhood E pra mim Os melhores são Com o Ezio Com o Ezio São os melhores O Assassin's Creed Pelo menos na época que eu jogava Era preocupado em ter As figuras históricas Ali e tal Claro que me tinha ficção Né Tipo o Ezio conversando Lá com Leonardo da Vinci Não sei o que lá Mas tinham questões históricas Mas tinham questões históricas Até o ambiente histórico Era ok Entendeu? Coisas que não tinham sido construídas Ainda não apareciam Né Enfim Tinha um certo cuidado com isso Aí fizeram o Egito Não sei o que lá Por que que não fizeram a do Egito Colocando um personagem principal Um grego Pelo menos Isso aí E olha que Eles ainda foram dominados Ali pelos macedônicos Então Estaria tudo ok Dentro do período Né Se for num período posterior A A Alexandre o Grande Mas Era legal isso Né Você até Quem não conhecia história Até aprendiu um pouquinho de história Com os primeiros Assassin's Creed Agora eu não sei mais Sinceramente como tá Como eu falei Eu tentei E os jogos ficaram muito ruins E repetitivos Aí Essa questão de De Bom senso Né Você vai fazer um Um Assassin's Creed No Japão Feudal Né Japão Feudal Porra Bicho Você mete uma mulher E mete um 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 africano Como principal Porra E assim Zero Evidências Que esse cara foi samurai Existe uma outra E um Uma Outro Um outro lado Que é até mais forte Não leiam Historiadores ocidentais Sobre o caso Leiam Historiadores orientais Sobre o caso Que falam Que na verdade Vestiam ele de samurai Assim como Com piada Né Assim como Colocam o urso Com o coletinho E o chapéuzinho Andando de motocicleta Era pra fazer graça Vestir ele de samurai E os outros Sabe Olha o selvagem Vestido de samurai A sociedade japonesa A sociedade japonesa Até pouquíssimo tempo Atrás E dependendo da região Até mais ou menos Continua assim É extremamente machista Cara Mulher anda dois passos Atrás do homem Então você colocar Uma mulher shinobi E tal É que nem Mulher samurai Mulher samurai existe? Existe Toda mulher de samurai É um samurai Ela goza De alguns direitos Que os samurais Gozavam Mas Ela era uma samurai Ali No sentido Bélico Da palavra Não, não era Não era A mulher era vista Como um ser inferior E como eu falei Isso não tem muito tempo Atrás Pensava-se assim No Japão Japonês Ele é xenofóbico Mudou isso também No pós-segunda guerra Que isso mudou também Que meio que foram forçados A A A interagir Constantemente Com estrangeiros Dentro do seu país O japonês sempre foi xenofóbico Entendeu? Você Branco Preto Azul Rosa Com pintinha branca Era um cidadão De segunda classe Era um cidadão De segunda classe Aí Você Você teve Pessoas Que Que tiveram Algum Alguma questão Política Algum Algum poder político No Japão Em determinados períodos Que não eram japoneses Sim São a exceção Da exceção Da exceção E todos são documentados Esses casos Muito bem documentados É mais crível O Tom Cruise Treinar Japoneses Com Em técnicas De batalha Que não eram As técnicas Preferíveis Deles Do que meter Um samurai africano Cara Entendeu? Agora Eu Eu não Eu não Vou Esse vídeo Não vai ter Nem 15 minutos Porque eu não vou Me estender Nesse assunto Não vale a pena Sabe o que eu faço Agora? Eu Tipo Eu só estou fazendo Esse vídeo Porque o Regis Ainda fala assim Meu Faz o vídeo Aí e tal Né Teve um pessoal Aí que a carapuça Serviu O pessoal está Todo revoltado Com o vídeo Do Ei Nerd Aí Não sei o que lá Tal pá Eu nem assistia O vídeo Para ser bem sincero Porque eu simplesmente Não estou interessado Sobre isso O que eles poderiam Ter feito? Colocava Esse Yasuke Sei lá o nome Como um NPC E depois Colocava ele Numa DLC Como um personagem Jogável Ok Beleza Não colocar ele Como personagem Principal No primeiro jogo Feito Do Assassin's Creed Ambientado No Japão De novo Medieval E assim Sabe quem ficou Possesso com isso? A japonesada A japonesada Ficou louca Tá todo mundo Caindo de pau Tem um monte De dislike No vídeo No vídeo Da Ubisoft Japonês Japonesa O trailer No canal Da Ubisoft Japonês Cheio de dislike O pessoal Não gostou De novo Eu dou o mesmo exemplo Fazer um Assassin's Creed Pré Descobrimento E mete um viking Aqui O Lars Entendeu? Loirão Olho azul Cabelo loiro Mas aquele loiro Quase branco Um metro e oitenta e cinco De altura Um metro e noventa De altura Sabe? Não faz sentido Nenhum Mas Façam como eu Simplesmente Não deem bola Esse pra mim É só mais um jogo Do Assassin's Creed Eu não lembro Quem comentou Que se tivesse sido lançado Há quinze anos Atrás Provavelmente Não teria Um terço Da repercussão Que teve Mas Por conta De toda essa questão Sweet baby Não sei o que lá Não sei o que E a polarização Que está sendo criada Na Sei lá Quase uma década já A gente está vivendo Um mundo Polarizado Era de se esperar Que isso acontecesse Só que uma empresa De videogame Precisa de Vender os cartuchos Precisa vender os jogos E Cara As ações Da Ubisoft Caíram É um tiro No próprio pé Pra que Sabe Pra que Fizesse um Assassin's Creed Na África Metia uns deuses lá Uns orixade De poder Tal Pá E pronto Cara Sabe Ok Mas não Mas de qualquer forma Simplesmente Façam como eu Apertem o botãozinho E falam assim Que se dane Não estou nem aí Quero que se lasque Então é isso aí Deixa o seu like Comenta aí num vídeo E Até a próxima Pessoal Existem três formas De você ajudar Colaborar com o canal Você pode enviar um pix Participar do apoio coletivo Ou solicitar um filme Através do Me obrigaram a fazer review Seria legal Se Vocês pudessem Colaborar com o canal Já que o Shadowband Já está durando aí Um ano E Não tem sido muito divertido Mas de qualquer forma Eu sei que eu tenho Os seguidores mais legais Da internet E quem quiser E puder ajudar Eu sei que vai Ela já foi O capivara feliz Até ser contaminada por um vírus do mal Após manterá sempre Pouco a fé Sem amor A capivara se enfrentou A Aids Trismilha transformou em uma máquina assassina Uma capivara feroz Selvagem e mortal Capivara assassina Temido predador Espalhando caos e dor Foi infectada pela Foi infectada pela Aids Trismilha Se você está pensando em fazer financiamento coletivo Usa o apoio coletivo É esse o site que eu estou usando E meu Não tenho absolutamente nada para reclamar deles Tchau Tchau Tchau